Em Divinópolis também teve um baleado. O crime foi ontem à noite no bairro Vila das Roseiras. Um adolescente de 15 anos, já conhecido da polícia, foi baleado várias vezes. Veja aí a reportagem. O adolescente de 15 anos foi levado para a UPA de Divinópolis e depois transferido para a Sala Vermelha do Hospital São João de Deus. De acordo com a polícia militar, ele foi baleado no bairro Vila das Roseiras. Ele nos informou que ele havia saído de casa para se pegar um dinheiro. Nesse deslocamento para casa ele teria sido chamado por uma pessoa. Chegando no local tinham outras duas pessoas na rua. Uma dessas pessoas estava armada e efetuou os disparos contra ele. Segundo a polícia, o adolescente foi atingido por cinco tiros, que acertaram o ombro, mão, antebraço, joelho e região pélvica. Mesmo com apenas 15 anos, o menor já é conhecido da polícia. Ele já tem registros de envolvimento com tráfico de droga. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Após os disparos, o cidadão, os três, evadiram para um matagal lá próximo. Depois dessas informações na UPA, nós montamos uma operação, as viaturas deslocaram para o local. Entramos, embriamos para o mato, muito escuro. Tentamos visualizar alguma coisa, não conseguimos. E estamos ainda em diligências. Qualquer um que tiver alguma informação que possa auxiliar, tanto nesse quanto na elicitação de qualquer outro crime na cidade de Vinópolis, pode acionar o 190 ou colaborar no disco 181, através da denúncia que é anônima. Eu vou te dar uma chance. Menor, 15 anos, já tem algumas passagens, tomou esse tanto de tiro aí. Qual teria sido o motivo? Responda você aí. Precisa de eu falar? Vamos esperar, né?